Daianinha, é você? Ô cara, beleza? Tira essa mão de mim, o que é isso daqui? Ué, você não pediu uma marmita? Eu pedi, mas já faz mais de uma hora, que demora, que porcaria, hein? Veio de a pé entregar, cadê tua moto? Sim, cara, eu tô trabalhando a pé agora, por quê? Qual que é o problema? Só porque você tá de social, tá se achando, né? Ué, pelo menos eu consigo um emprego decente, né? E você, nenhuma bicicleta, nenhuma moto tem, Vem fazer o trabalho de a pé, sai daqui Ô cara, o que é isso? Pra que tanta ignorância? Você tá louco? Tá louco, cara, você quase me derrubou Olha isso daqui Ó pessoal, você lembra do baianinho, ó? Veneno marmitinho aqui Que humilhação, hein? Você tá louco? Pelo amor de Deus, que pouca vergonha Olha Só me paga, ela trabalha honesta, cara Quem você não toma vergonha na tua cara, vai achar um trabalho decente, cara? Ué, mas é decente, cara Olha, tem nem bicicleta, não tem nem moto, nada pra achar Que tipo, hein? Pelo amor de Deus Eu só quero que você me pague Eu só preciso que você me pague pra poder voltar a trabalhar Ah, você quer que eu te pague? Eu trabalho honesto, cara Ah, então tá bom, ó Pega isso daqui, ó Ó, o gorjetinho aí, ó Pega isso daí, ó, que você merece Pra que isso, cara? Ai, tomar vergonha na tua cara e trabalhar Sai daqui, vai, vagabundo Nossa, pra que fazer isso, cara? Tô trabalhando aqui de forma honesta, mano Tipo, nossa, pra que tanta humilhação, meu Deus? Pra que isso? Sem necessidade disso Nossa, que cara burro, olha só E agora, ó como que eu tô, é como que ele tá Que tipo desse cara, é um bobão mesmo, tá louco? Ah, então, só porque essa é a forma de trabalho dele, você acha isso engraçado? Claro, ó o jeito que eu tô, olha o trabalho que eu tenho, olha quanto eu recebo e ele lá, nem bicicleta, nem uma moto tem direito vendendo uma armitinha, ah, pelo amor de Deus Que tipo desse cara, tá louco? É vergonhoso isso, é humilhante pra falar a verdade Então, isso te faz pensar que você é melhor que ele, só porque você tá aí, nessa cadeira, bem vestido Claro, ué Só isso faz você pensar que você é uma pessoa melhor do que ele Ué, Silvia, e por que que não seria? Ó o nível de vida que eu tenho hoje, a evolução que eu consegui E ele, sempre ele falava que ele ia ser empresário, ia ser aquilo E agora, nem uma bicicleta, nem uma moto ele tem direito, se tivesse, pelo menos, né? Tá tudo bem, mas assim, é humilhante a forma que ele trabalha Credo, daquela forma, nossa, ele fica se rastejando, se humilhando pros outros pra conseguir um mínimo 20 reais, sei lá, por dia Não sei quanto que ele ganha, mas é humilhante demais Humilhante, nossa Então, Gil, você não se importa com o caráter, com as qualidades que ele tem Não se importa com valores, nem ética Você acha que tudo se resume a isso? Que ele tem uma profissão que recebe melos? Você acha que isso não importa, não? Claro, chefe, o que importa é dinheiro Até porque ele tá se humilhando desse jeito por causa de dinheiro E claro, minha vida é muito melhor que ele, mas cada um, cada cabeça sentença E o problema é dele, eu tô nem aí O que importa é a vida que eu tenho Você acha mesmo que eu vou ligar pra caráter mesmo? Dinheiro compra tudo hoje em dia E ele é que, sei lá, que sei lá, mas é muito humilhante, pra falar a verdade Dá até nojo dele, coitadinho dele, que dó Nossa, nojo, Gil Então, só o que você tem no seu currículo, toda essa tua experiência Isso que faz você melhor que ele Não o seu caráter, não os seus valores, princípios Nada disso importa, né, Gil? Chefe, como que eu consegui um trabalho desse? Foi com a minha capacidade, meu estudo, tudo que eu tenho de curso, tudo que eu corri atrás E pra ele, ele pode ser esforçado, ele pode, sei lá, conseguir Mas é humilhante demais Isso que é verdade É muito desprezo que ele passa Enquanto eu tô aqui de boa, ele tá lá, se lascando na rua Nossa, e você acha que o trabalho dele não é digno Você tá trabalhando no seu trabalho E só porque você tem esse estudo a mais Tudo isso, você acha que o seu trabalho é digno e o dele não Ele tá trabalhando como qualquer pessoa Conseguindo o dinheiro dele e você não valoriza isso Olha, Gil, eu tenho que te dizer uma coisa Eu acho que você tá muito errado Você realmente tá muito errado Você tem que aprender a mudar esse seu ponto de vista Você tem que saber valorizar as pessoas Não apenas pela forma que elas se vestem Pelo que tem no currículo delas Pelo dinheiro que elas ganham Mas pelo caraca Porque isso sim é uma coisa que realmente importa Você precisa urgente aprender essas coisas E infelizmente não vai ser nessa empresa que você vai aprender Então, eu não quero mais que você trabalhe pra mim Não quero mais esse tipo de pessoa aqui na minha empresa Você pode pegar suas coisas e ir embora Chefe, como assim? Olha o tempo que eu trabalho aqui Eu sempre tô me esforçando Eu consigo fazer tudo o que você pede Olha o meu currículo Olha tudo Eu sou muito capacitado nessa empresa aqui Não me manda embora, por favor É, Jean, eu sei Eu sei que você tá há um tempo aqui Mas eu não quero uma pessoa desse tipo Não quero uma pessoa que fique humilhando as outras dessa forma Eu quero pessoas que tenham um caráter Que entendam Que saibam valorizar os outros Não só pelo dinheiro Não quero pessoas que tenham esse tipo de ponto de vista aqui na minha empresa Pode juntar suas coisas e pode ir embora agora mesmo Passa lá no RH e acerta tudo, Jean Que não preciso mais de você aqui Silvia, mas eu tenho carro, eu tenho conta Eu tenho muita coisa pra pagar Mas isso não me interessa Pega suas coisas e a porta de saída você sabe A gente fica Ai, meu Deus do céu Quanta conta O que eu vou fazer agora? Tô desempregado Ó Não tem nem como pagar Nem como emprestar dinheiro de alguém Ai Só por Deus mesmo Vai Tá me ligando Alô? Boa tarde, Jean Aqui é a Letícia do Aluguel Eu quero saber se você vai me pagar Ou não Ah, Letícia Oi Então Sabe É que eu não vou conseguir te pagar esse mês agora Porque eu tô desempregado no momento Então, Jean Aí que tem o problema Você já tá me devendo há quatro meses, tá entendendo? Então eu preciso desse dinheiro Ah, eu sei, Letícia Eu sei que é quatro meses Mas é que tá muito complicado pra mim Eu tô desempregado E eu tenho as outras contas também Não consigo nem emprestar dinheiro de alguém Eu tô tentando achar algum emprego Mas tá muito difícil pra mim E até porque da última empresa que eu saí Eles não me pagaram quase nada Tá, eu sei Mas me dá mais algum tempo Eu vou dar um jeito de pagar esse aluguel Por favor Então, Jean Só que aí que tá, né Você já tá me enrolando Já tá falando essa desculpa Faz tempo já Todo dia uma desculpa diferente Sendo que bem difícil você Atender o telefone, na verdade, né Então Eu acho melhor você me pagar Logo Por causa que senão você vai ser Despejado dessa casa Eu sinto muito Mas não tem o que eu faça Você Tá demorando demais pra pagar o aluguel Já tá quatro meses atrasado E você parece que não se move Eu sei, Letícia Mas é que eu tinha ficado sem crédito Nem pra pôr crédito eu tava conseguindo direito O dinheiro Tá, eu sei que eu tenho que te pagar Mas me dá mais um tempo Eu sei que não é só desculpa É que tá difícil pra mim Eu vou dar um jeito de conseguir esse dinheiro E vou pagar esse aluguel Do que tá atrasado, tá bom? Me dá mais de tempo, por favor Senão vai ficar complicado pra mim Eu não tenho onde morar Eu sei que eu tenho que pagar aluguel Eu sei que eu tenho que fazer as coisas Mas eu preciso, de verdade Me dá mais um tempinho só Tá bom Só que você tá arrumando Você desculpa várias e várias vezes Que você tá sem crédito Que não sei o que lá do chip Isso não me interessa O que me interessa é o seu aluguel, tá bom? Então faz o favor Eu te dou cinco dias Só cinco dias Tá entendendo? Você vai Nesses cinco dias Eu não sei o que você vai fazer Ou vai deixar de fazer Eu só quero que você me dê esse dinheiro Tá entendendo? Em cinco dias Quatro meses de aluguel Tchau Tá, tá bom Eu vou ver que eu consigo Tá bom, Letícia? Tá, eu dou um jeito De arrumar esse dinheiro Tá bom? Mas pode ficar tranquilo, tá? Tá bom, tchau Ai, meu Deus Como que eu vou conseguir Esse dinheiro agora? Se eu não pagar Eu vou ficar no olho da rua Oi Ah, sim Tem mais uma pessoa pra entrevista Tudo bem, então Pode mandar subir E vir aqui Direto na minha sala Tá bom? Obrigado Opa, licença Ué, baianinha, você? Nossa Agora Você que tá trabalhando aqui? Pois é, sou eu Por favor, Stence Vamos conversar um pouco Você trouxe seu currículo? Aham Aqui, ó Nossa, mas O que que aconteceu? Poxa, a vida Agora você tá tão Bem arrumado Uma empresa dessa Poxa, me desculpa Daquela vez Eu te tratei tão Tão mal Humilhando você E eu nem sei Se você vai querer Me contratar também Daquela forma Que eu tratei você, né? Vamos lá, Jean Assim, depois de toda aquela situação, né? Onde eu tava trabalhando Como entregador de lanches, né? Servindo alguns restaurantes Dentro de todo esse meu período Trabalhando assim Eu comecei a ter contato com algumas pessoas Do ramo E tive oportunidades Eu entendo que você Tinha lá as suas motivações Naquela época Pra me tratar daquela maneira Você tinha os seus pensamentos Porém Eu acredito que A vida é justa, né? Ela dá as voltas Que são necessárias Pra que as pessoas aprendam E veja que engraçado, né? Hoje quem tá aqui te entrevistando Sou eu A pessoa com a qual você Maltratou, distratou Jogou o dinheiro Na cara, né? Mas enfim Eu não tô aqui pra Ficar relembrando E jogando esse passado Na sua cara, né? Até porque Já passei por isso Já passei por outras humilhações Você não foi o primeiro A me distratar Já tive outros momentos Em que eu passei por dificuldades Mas graças a Deus Tudo isso me fez mais forte E consegui chegar onde eu estou Olhando o teu currículo Ele preenche todas as necessidades Que a nossa empresa precisa E se você tiver interesse Realmente na vaga Você pode iniciar com a gente, tá? Vamos passar por cima Passar uma borracha Por cima de tudo isso que aconteceu Aqui eu sou o seu supervisor Aqui você vai ser o nosso colaborador E vamos deixar o passado pra lá Aqui é somente profissional Tá bom? Então seja bem-vindo Espero que você tenha um futuro brilhante Aqui dentro da empresa Poxa, Pedro Muito obrigado Poxa Nem sei como O que falar na verdade Porque eu acho que Eu tava tão cego aquele tempo Que eu podia humilhar os outros Você achava o maioral, né? E realmente Igual você falou Como o mundo dá voltas, né? Mas obrigado Pode ter certeza Que eu vou fazer Vale a pena essa oportunidade de emprego E vou fazer tudo pra dar certo Muito obrigado pela oportunidade Só passar ali no RH E falar diretamente com a Amanda Daí tá? Daí se tudo der certo Amanhã você já inicia Tá bom, brigadão Obrigado, brigadão Obrigado, brigadão Obrigado, brigadão Obrigado, brigadão Obrigado, brigadão A CIDADE NO BRASIL